Olá, primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Como tem passado? Vamos lá para o nosso encontro de hoje? A gente vai falar hoje sobre gêneros digitais, que é algo que faz parte muito da nossa realidade. Então, eu tenho certeza que vocês vão se perceber nessa nova forma de escrever que o século XXI trouxe para nós, que é a parte virtual da nossa linguagem. Vamos ver as nossas habilidades. Acompanha comigo. A gente está, então, selecionando, elaborando e utilizando instrumentos que vão nos ajudar a tudo isso. Também analisando toda a questão da fake news ou não. E aí, dentro dos objetivos de aprendizagem, usando mesmo a pesquisa para nos ajudar a checar alguns fatos. Como objeto de conhecimento, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando os gêneros digitais. Imagina você receber um bilhete como esse. Olha aí para a tela para você conseguir perceber. Vocês vão ver que na aula de hoje eu estou falando um pouco mais baixo e mais calmo também, que eu estou com um processo alérgico muito forte, até se acontecer de eu começar a tossir. A gente já combinou aqui de dar uma pausazinha, mas vai seguir a aula, tá bom? É só se acontecer. Mas vamos lá. A gente, então, tem esse bilhete aí, que para quem assistiu a série do Harry Potter, sabe que é o bilhete que chega para ele, aquela carta que chega para ele, avisando que ele foi aceito em Hogwarts. Então, caro senhor Potter, temos o prazer de informar que foi aceito para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Todos os alunos devem estar equipados com um caldeirão de estanho, tamanho padrão 2, e podem trazer, se quiserem, uma coruja, um gato ou um sapo. Aqui a gente tem um texto, que é um texto que aparece no filme, na série, aparece em forma de uma cartinha que até some depois. Então, a gente tem uma mistura muito legal, e aí é por causa, é lógico, da temática de magia e bruxaria, mas uma mistura do que é real, que seria a carta impressa, com o que é virtual, que some com uma certa facilidade. Então, por isso que eu quis trazer isso, quando a gente falar sobre gêneros digitais. Eu gosto muito desse texto, porque ele introduz de forma bem legal sobre isso. A gente vai falar também sobre o relato. E aí eu queria que vocês, que já têm a apostila, né, na página 63 até a página 70, é o conteúdo que a gente está trabalhando nessa aula de hoje, tá bom? Seria interessante você já pegar a sua apostila e já ir organizando algumas coisas lá. Vocês vão ver que eu juntei duas aulas em uma aula só, que é essa aula de hoje. Quando a gente fala de gênero digital, a gente vai sempre falar sobre tecnologia. Então, todo aquele avanço tecnológico que aconteceu, né, o advento da tecnologia, trouxe muitas mudanças. E dentre essas mudanças, a gente tem a mudança da linguagem. E a gente tem, por exemplo, novos símbolos aparecendo, como vocês estão vendo aí na imagem, que já fazem a sua comunicação, que antes não existiam, e que hoje nos comunicamos muito bem por meio deles. Porque eles transmitem uma ideia, uma mensagem bem completa. Então, fazem parte já da nossa linguagem. E a gente até consegue perceber que isso vem sendo muito mais rápido com o avanço tecnológico. Então, toda essa mudança que acontece da linguagem, de novos signos, novos significados, né, e significantes aparecendo, realmente vem sido um processo, assim, bem mais rápido, ultimamente, no final do século XX e início do século XXI. A gente também sabe que o gênero digital, o gênero textual, é algo que são inúmeros, é praticamente incontável. Por quê? Porque o gênero é aquilo que se adapta ao cotidiano, à situação real. Então, o gênero, ele vai ser sempre incontável. Eu vou ter N, ou, como diria a matemática, que eu vou ter sempre X tipos de gêneros textuais, porque as realidades são inúmeras também, tá? Agora, quando a gente consegue ter um certo número de elementos que são fixos, a gente consegue definir alguns gêneros. E a internet nos trouxe isso. Então, nós temos alguns gêneros que são realmente novos, mas também temos muito uma modificação de tudo aquilo que já existia no real, que migrou para o virtual, para nos ajudar cada vez mais a trabalhar com esse novo formato de linguagem. Então, a internet, ela está a serviço da comunicação e atende às necessidades do nosso tempo. E nesse processo de atender essas necessidades do nosso tempo, a gente tem, então, novos gêneros textuais aparecendo e muitos gêneros sendo modificados. Por exemplo, antigamente nós enviávamos cartas. Hoje em dia não se envia carta mais. Praticamente é um serviço que nem eu acredito que vocês da primeira série nem conhecem. Nunca fizeram uma carta, postaram essa carta no correio ou receberam uma carta que viesse via correio. Até porque a gente tem comunidades que são distantes das cidades e ainda fica mais difícil ainda. E aí, com a internet, a carta foi se aperfeiçoando e transformou-se no e-mail. Se você pegar um e-mail, analisar um e-mail, você vai perceber que ele tem todas as características da carta, só que ele é virtual. Ele navega pela rede. Então, ele é transmitido via internet. O que mudou nessa comunicação? Só o canal. A forma, o emissor, o receptor, o código, a mensagem, estão todas ali. Agora, o canal foi modificado. Antes a gente precisava do correio, agora, a gente precisa da internet para que ela faça com que esse novo gênero, que é um aperfeiçoamento de um gênero antigo, consiga chegar ao receptor. Um outro gênero, e aí um pouco mais novo, que também se modificou, são as mensagens de celular. Quando os celulares apareceram, a gente mandava SMS. Eram mensagens de texto no celular. E a partir de um tempo para cá, como a gente tem acesso às redes sociais, elas foram crescendo, expandindo, a gente consegue perceber que ninguém mais hoje envia um SMS. Ou um MMS, que era aquela mensagem que tinha até mesmo uma imagem. Por quê? Porque nas redes sociais, hoje, a gente consegue fazer isso muito facilmente. Então, se eu quero mandar uma mensagem de texto, eu vou usufruir. Pode ser do WhatsApp, do Twitter, do Facebook, do Instagram. Qualquer uma das minhas redes sociais me propicia isso. E, além de quê? Que elas vêm se aperfeiçoando cada dia mais. A gente consegue perceber uma quantidade muito maior de recursos que nós temos nas redes sociais. A cada atualização das plataformas, novos recursos aparecem. Outros vão sumindo, porque vão deixando de ser eficientes. Mas, realmente, é uma necessidade do tempo em que nós vivemos. A serviço da nossa comunicação. A estrutura da comunicação, ela tem uma, vamos dizer assim, ela segue ainda o mesmo padrão. Porque eu preciso comunicar. Então, eu vou ter um emissor, um receptor. Eu vou ter sempre as pessoas que são envolvidas no processo de comunicação, estabelecendo essa relação do diálogo. Ela sempre vai acontecer. Nas redes sociais, o que mudou muito foi o nível de fala. Ou seja, a forma como a gente comunica. E aí, eu queria até chamar a sua atenção um pouquinho para essa questão do nível de fala. Que, por muitas vezes, o uso da informalidade que é próprio de algumas redes sociais está sendo transmitido para outros meios e aí a gente precisa ter um certo cuidado. Algumas siglas, por exemplo, que nós utilizamos numa rede social, muitas vezes, numa escrita que seja um pouco mais acadêmica, ela não é permitida ainda. Falando de ano de 2022. Porque a gente sabe que a língua é muito viva e ela vai modificar. Novos estudos vão surgir e novas atualizações vão ser feitas também no aspecto linguístico. Mas hoje, enquanto, vamos dizer assim, escola, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Até porque a pandemia nos trouxe a possibilidade do uso do celular, da rede social, como ferramenta metodológica. porém, ela não descarta a necessidade da linguagem formal, daquela linguagem que é culta, daquela linguagem que nós precisamos primar por ela, estudar gramática, porque realmente é ela que faz o processo avaliativo da escola funcionar. E até mesmo, além da escola, por exemplo, se você vai preencher um currículo para buscar um emprego, se você vai fazer uma tese, uma dissertação, um artigo, tudo que envolve a escrita ou a comunicação num nível, vamos dizer assim, um pouco mais elevado, vai partir para o formal. E aí eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu uso de forma informal para que no meu discurso formal ele não apareça, porque não pode aparecer e eu vou ser corrigido com relação a isso. Um exemplo que eu dou para vocês seriam nas produções de texto. Então, assim, muito cuidado para na hora que for fazer o seu texto você não trazer esses aspectos que são muito orais e que estão muito presentes nas nossas redes sociais, mas eles não podem fazer parte do nosso texto escrito. Tá bom? Até porque é uma análise que a gente precisa fazer com quem eu estou falando. Por exemplo, quando a gente explica para vocês o uso dos pronomes de tratamento. Quando que eu preciso usar o Senhor? Quando eu estou com alguém que não é do meu nível de fala. Então, eu vou utilizar o Senhor, eu vou utilizar outros pronomes de tratamento. e aí é exatamente isso que eu venho chamando a atenção de vocês com relação às produções. Quando eu faço uma produção acadêmica dentro da escola, ela está sempre destinada a um interlocutor que está acima. Então, eu preciso primar pela forma culta, pela linguagem formal, para que o meu discurso seja avaliado dentro dos parâmetros necessários. Tá bom? Vamos para o nosso slide. A gente percebe que mesmo aparecendo novos gêneros, alguns vão prevalecer, como eu falei aí a questão do e-mail, que é uma carta que foi se aperfeiçoando. Então, prevalece a carta ainda e todos os elementos que fazem parte da carta, mas agora uma carta que é virtual. Por isso que ela é chamada até de e-mail. o e vem de internet, de estar na rede, e-mail é realmente a tradução para a carta. Algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade com a comunicação virtual, achando até mesmo que na parte virtual da nossa comunicação não existe nenhuma regra. e a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes existe a falsa ideia de que eu posso fazer qualquer coisa ali porque já não existe uma normativa. Não é bem assim. A gente sabe que todos os aparelhos que se conectam à internet, eles podem ser identificados. Então, tenham muito cuidado com relação a isso. eu passei por isso alguns dias atrás exatamente com a turma da primeira série, com o estudante da primeira série que achou que a gente não ia chegar na pessoa que me desrespeitou, que passou do limite de boa convivência. E não é assim. A gente facilmente, numa tardezinha ali de análise, a gente conseguiu fechar um círculo e olha que nem somos especializados nisso. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não é terra de ninguém. É um lugar onde já existe legislação, onde já existe regras e onde a gente precisa ir primando por tudo isso. Um exemplo que eu dou muito claro e que às vezes é muito utilizado pelas pessoas e elas nem sabem é a questão, por exemplo, do maiúsculo. Numa rede social, quando eu uso a palavra toda em maiúsculo, eu estou transmitindo uma mensagem que vai além do que está escrito naquela palavra. O texto todo em maiúsculo ele está mostrando que a pessoa está gritando. Então, se eu não quero passar essa visão para o interlocutor, eu vou ter que evitar isso. Ou, se é isso mesmo que eu quero passar, eu vou usar esse recurso. E aí, nós precisamos ir nos aperfeiçoando com relação a gêneros digitais para ir entendendo cada vez mais essa questão. Eu chamo muita atenção de vocês, por exemplo, com relação à pontuação. Por ser algo que a gente pega a oralidade e transmite para o virtual, as pessoas esquecem que o outro não está te ouvindo falar, ele está te lendo. e muitas vezes o ponto de interrogação, um exemplo claríssimo é o ponto de interrogação, ele não está escrito ali. Então, não se entende que é uma pergunta. Porque quando eu falo, a pessoa entende pela minha expressão, pela tonalidade que eu estou usando, que seria uma pergunta. E aí, quando eu pego esse discurso oral e coloco ele numa rede social, mas eu estou escrevendo. Eu não estou mandando um áudio, eu estou mandando um texto. Um texto que representa a minha fala. Então, eu preciso ter cuidado com a pontuação, porque se não existir a pontuação, vai ficar algo que é, como a gente poderia chamar de furado. E aí, algumas vezes já eu passei por isso com vocês, alguns estudantes que entram em contato comigo, por exemplo, via Instagram, que é o que a gente tem em contato, e não coloca que você está fazendo uma pergunta. E eu fico aqui na minha dúvida, será que ele está realmente perguntando? Então, vamos ter muito cuidado com isso, porque a escrita é a representação da oralidade, porém, a escrita precisa ser bem escrita para que verdadeiramente ela represente tudo aquilo que eu quero dizer. Eu preciso ter cuidado com isso, e aí toda a parte de normativa da nossa gramática vai ajudar exatamente com relação a isso, para que a minha comunicação seja mais eficiente e eficaz. Combinado? Vamos trabalhar um pouquinho agora alguns tipos de gêneros textuais. Acompanha comigo. Nesse slide aí a gente tem a intergenericidade, que é essa mistura que eu falei para vocês, misturar o que é da linguagem oral para a escrita, então, é até mesmo um hibridismo, uma figura de linguagem, um processo de formação de palavras, porque a gente consegue perceber tudo isso que vem acontecendo mesmo. Lembrando sempre que o gênero digital, ele é uma união entre a comunicação e a tecnologia, então ele vai sempre perpassar essas três fases. Eu preciso mobilizar diferentes linguagens para ter novos sentidos que façam um processo de compreensão e produção e que ajude as pessoas a refletir, ou seja, eu vou ter um projeto que é muito mais autoral. Dentro dos gêneros digitais, eu fui citando alguns, tem aí na postila de vocês, a gente tem o chat, que é um bate-papo em tempo real, os podcasts, que é como se fosse um programa de rádio, mas é um programa com conteúdo bem direcionado, então eu faço a escolha daquilo que eu quero ouvir. A gente tem os GIFs, eu particularmente gosto muito do GIF, que é o Graphic Interchange Format, ou seja, é uma siglazinha, GIF é uma sigla para tudo isso, de um arquivo digital, então ele tem, normalmente ele tem as imagens com movimento, o texto verbal e não verbal funcionando de forma bem dinâmica no GIF. A gente tem os memes, e aí o meme é o que faz a nossa alegria, para a nossa alegria, o termo é realmente ligado ao humor, é algo que está dentro da internet e que viraliza, ou seja, que vira um vírus de informação e que é algo que a gente traz um poder muito grande, porque as pessoas que conseguem interpretar o meme facilmente, a gente já tem percebido que são aqueles estudantes que conseguem fazer interpretação de qualquer tipo de texto. Então, se você tem dificuldade para entender a piadinha, começa a ler um pouco mais para melhorar tudo isso. A gente poderia ter um currículo que é na web, ou seja, uma plataforma onde eu vou incluir aqueles dados que eu quero passar. A fanfiction, que é chamada até de fanfic só mesmo, que é realmente aquilo que é desenvolvido pelo fan, por isso o nome. Então, se eu gosto muito de um determinado filme, eu posso fazer uma fanfiction, ou seja, é uma comunicação ali própria da parte artística, literatura, cinema, feita pelos fãs para realmente conseguir, vamos dizer assim, levar os legados da arte. O vlog, que não é por acaso que rima com o blog, então assim, é uma coisa junto com a outra sempre, só que o vlog, ele tem o vídeo, então assim, é por isso que ele vem com o vlog, de vídeo, tá? São pessoas que a gente percebe, por exemplo, no Instagram, a gente tem muito isso, né? No YouTube também é uma rede que comparte muita coisa. Nós temos as wikis, a wiki, ela realmente é uma escrita colaborativa, então muitas vezes até na escola mesmo a gente faz uma, coloca uma certa normativa um pouco maior de não ser um site muito aceito das pesquisas, porque qualquer pessoa pode colocar a sua opinião lá, então é uma página que se edita facilmente, ela é um código aberto, e aí isso pode trazer informações que são fakes, são falsas, então a gente sempre pede, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa que não utilize as wikis, né? A mais famosa, lógico, é a wikipedia, que é uma enciclopédia colaborativa, então tem que ter cuidado com relação às wikis por ser código aberto. O trailer, né? E aí o trailer honesto, que realmente é aquele que faz para fazer propaganda da obra de arte, o e-zine, que é tipo um fanzine, ou seja, é uma temática muito específica que a gente tem e que traz de forma digital mesmo algumas informações. O gameplay, são vídeos de jogadores interagindo, né? Os meus filhos mesmo gostam demais de gameplay. Temos o detonado, que seria uma versão, uma variação do gameplay, né? Aí o detonado traz, assim, algo bem mais específico, as etapas certinhas do jogo, então vai explicando, as legendas vão te ajudando a fazer aquele, a vencer, né? A passar as fases daquele jogo. O pastiche, que é um texto literário já de alguém muito consagrado e que eu não vou criticar, eu vou realmente enaltecer aquela obra, tá? Então a gente tem aí um exemplo bem legal, que é Amor de Capitu, de Fernando Sabino, em que ele conta a história sobre o ponto de vista da Capitu, o contrário de Dom Casmur, que é o ponto de vista do Casmurro, né? Dele mesmo, então é um texto bem legal, é um pastiche que a gente chama. Um cyberpoema, poemas que estão no meio digital, tá? Ele pode até mesmo ter algumas animações. E aí a gente chega na questão do relato. Aqui, primeira série, eu queria fazer uma observação que eu acho assim que é bem interessante, que eu já venho falando com vocês há algum tempo, principalmente quando a gente fala de produção de texto. O texto é algo inerente a todo ser humano que fala. Então a gente começa o nosso texto de forma oral e aí a partir do momento que essa oralidade se aperfeiçoa um pouquinho, a gente passa ele para o escrito, tá? E aí vamos a vida inteira trabalhando, porque como a língua é algo vivo, então numa existência de um ser humano, a própria língua vai se modificar. E quando a gente fala de relato, eu diria que é o texto mais simples que a gente tem, porque o relato é aquilo que você faz, por exemplo, para a sua mãe quando ela fala assim, e aí, como foi lá na escola? Você vai fazer um relato. Mãe, foi legal, gostei da aula de matemática, hoje a gente fez uma atividade física, a gente viu um vídeo assim, no recreio a gente, a gente lanchou isso na escola. Então assim, quando você está fazendo esse texto, você está fazendo o relato. O relato é realmente contar como aconteceu alguma coisa. Então o relato, ele tem algumas características, e aí, muito do que a gente usa nas nossas redes sociais são relatos. Por quê? Porque a gente está ali contando uma história que aconteceu. Os nossos stories, os nossos status, os nossos rios, eles são o quê? Eles são relatos de algo que a gente, ou a gente criou para gerar um certo efeito, ou a gente realmente está passando aquilo ali de uma situação verídica que aconteceu. Então assim, fazer um relato é a coisa mais comum que existe para todos nós hoje. E aí pode ser de forma escrita, quando a gente fazia, na minha época, a gente tinha diários, eu escrevia no meu diário, contando ali para aquele interlocutor que ninguém via, como foi o meu dia, os meus sentimentos, as minhas coisas. Hoje a gente tem as redes sociais, onde a gente também faz esse processo de colocar ali a nossa personalidade, expor aquilo que a gente quer, e até, tem hora que é até demais da conta, vamos dizer assim, mas trazendo toda essa parte mesmo de contar coisas que estão acontecendo. Então quando a gente falar de relato, normalmente a gente vai usar o passado, o verbo está no passado, que já aconteceu. E a gente vai usar muito a primeira pessoa, porque ele é um texto do que aconteceu comigo, então eu uso eu, eu fiz assim, eu senti assim, eu gostei assim, então é um texto em que eu conto uma experiência pessoal, eu conto algo que acontece comigo, tá bom? o relato, ele tem uma certa estrutura, vamos dizer assim, eu coloquei esse slide aí para vocês entenderem um pouco melhor, acompanhem. A gente tem então experiências do passado, né, pode ser um passado recente ou um passado remoto, os verbos vão estar sempre no passado, a gente prioriza as ações, o que que aconteceu, tá? numa narração prioriza-se os sentimentos, mas no relato a gente vai priorizar um pouco mais a ação, porque a gente não precisa tanto do sentimento, mas tem uma estrutura bem básica da narração, espaço, tempo, personagens, então quem é que participou, onde aconteceu aquilo, quando aquilo aconteceu, e quando é de cunho pessoal, é escrito em primeira pessoa, lembrando que a gente fala primeira pessoa, primeira pessoa do discurso, é mesmo o eu, né? Chegou a hora da gente trabalhar um pouquinho, vamos lá, primeira série. Eu vou deixar essas atividades da apostila com vocês, são duas questõezinhas só, cinco minutinhos consegue fazer, pausa o vídeo agora, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir, ok? Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Todo mundo conseguiu responder? Facinho, né? Uma mão com açúcar. Vamos corrigir para ficar certinho? Acompanha comigo. Questão número um, Enem de 2012. Eu gostava muito de passear, sair com minhas amigas, minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma, risos. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. E aí vem a questão. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS, que é quem fez o texto, como modalidade falada da língua é o quê? É a gente perceber toda essa parte informal. Os verbos, se você observar, vou pegar a caneta aqui para destacar para vocês. o verbo, o verbo, em vez dele estar com o R, que seria o correto, ele está com um acento agudo que não existe. Por quê? Porque isso aqui é oralidade. É marca de oralidade. Quando ela coloca isso aqui, risos, quando a gente percebe a quantidade de reticências. Então, o que a reticência está falando? Essa pausa que a gente tem. Então, a gente vai ter o quê? Por ser modalidade falada, a gente tem uma linguagem informal e muito marcada pelas pausas. se eu quero colocar de forma escrita, e é isso que eu chamei a atenção de vocês naquele momento, que se eu quero colocar de forma escrita a minha oralidade, eu preciso ter cuidado com a pontuação para que isso realmente fique claro para o meu interlocutor, que eu estou naquele momento fazendo uma pausa, que é a pausa própria da parte falada. da língua oral. E aí, nesse texto, até, por exemplo, como eu citei para vocês, os verbos estão com uma formatação, vamos dizer assim, que não existe. O passear, sair, é passear. Sair, aí não tem esse acento, brincar. Então, assim, a gente percebe toda essa marca da oralidade que é a linguagem informal e que tem muitas pausas no uso da reticência. Vamos para o número 2? Acompanha comigo no slide. Número 2. No capricho. O Adãozinho, meu cumpade, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou, que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça, mas, pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fiote de cruz credo, parente de Deus me livre, mas horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente? É minha mãe. E o caboclo em cima da bucha não perde a linha? Mas, doutor, em tec é uma feiura caprichada. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero... Pessoal, se você avaliar, é uma piada. Ele está contando uma piada. Então, sinônimo de piada, anedota. Por que que é uma anedota? Primeiro, por causa da questão do humor, né? Aí, o enredo trabalha para que o humor aconteça. Então, é muito próprio da piada essa estrutura. Pessoal, vamos ver se a tosse vai deixar, né? Pessoal, que... 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 Vamos lá, vamos finalizar a nossa aula, né? Eu quero que vocês agora façam um relatozinho simples, tá? Você vai usar as duas coisas, você vai fazer um relato de forma digital. E o que você vai relatar? Como foi o seu dia de ontem? Então, faz numa rede social, tá? Que você tem acesso. E se for o caso, envia para o seu professor mediador, porque ele está avaliando tudo isso. Tá bom? Mas é uma coisinha simplesinha, um parágrafozinho de três, quatro, cinco linhas. Só fazendo um contando sobre o dia de ontem. Como 99% tem acesso ao WhatsApp, eu acho que é fazer uma mensagenzinha. Se vocês ainda tiverem grupos das turmas, faz no grupo da turma que o próprio professor mediador já vai corrigindo ali. E aí fica interagindo todo mundo. Combinado? Um relatozinho digital, é para fazer na rede social, não é para fazer escrita, em caderno, nada disso. É para fazer na rede digital sobre o dia de ontem. O professor mediador pode determinar aí um pouco melhor o que ele quiser, da forma que cada turma trabalhar melhor. Tá bom? Eu quero mais uma vez pedir desculpa para vocês, do meu estado, da minha garganta. Realmente, todas essas mudanças de clima que a gente tem, a gente acaba afetando. Mas, se Deus quiser, logo, logo. Eu estou bem melhor. E a gente se encontra de uma forma um pouco mais normal, vamos dizer assim. Primeira série, obrigada, viu? Valeu pela companhia de todos vocês. A gente se vê logo, logo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.